Nós estaremos ouvindo agora, vamos ouvir o Timonorme, estará com liberdade, expressando também o seu gosto, o sua alegria, ao chegar aqui, Timonorme, estará com liberdade, externando a sua alegria, o seu contentamento. Graças a Deus. Salve a todos, a paz de Deus. Amém. Que assinaram, por este propósito, vários sábios, conhecedores profundos dos ensinamentos de Deus. Falaram aqui dos ungidos por Deus, dos excluídos. Falaram, inclusive, do sanguinário sírio, rei da peste. O que eu quero falar aqui é de esperança. Eu desejo assinar para todas e para todos, com as possibilidades de dias melhores. Mas nesta noite, pela benevolência do pastor Antônio, estamos reunidos neste grupo de ação de graças. E quem não agradece uma ajuda, uma graça, que foi concedida, certamente ficará constrangido e voltar a pedir. E como nós, Palmeiras, vereadores, queremos estar sempre pedindo a Deus que nos ilumine. Estamos fazendo a coisa correta. Estamos agradecendo pela vitória fantástica que o povo de Marcelândia nos conferiu no dia 7 de outubro. Eu quero dizer, em algo que mostrou, que em Marcelândia não tem derrotados. Todos, todos somos vencedores. Porque prevaleceu aqui a vontade soberana do povo. E dizer a cada candidato, cada candidato a vereador, que nos acompanharam nesta cruzada cívica e que não conseguiam chegar. A serem eles, porque são apenas nove vagas. Vocês serão prestigiados e o trabalho de cada um e cada uma será reconhecido. Vocês terão, de nossa parte, carinho, respeito e reconhecimento. Jamais vocês encontrarão as portas da Prefeitura fechadas para os seus pleitos. Pelo contrário, nós necessitamos da participação de cada um e cada uma nessa enfrentada que nos aguarda a partir do dia 1º de janeiro. Foi dito aqui, eu não amarei, das dificuldades que enfrentamos. Cada pedra que colocaram em nosso caminho, apareceu sempre uma mão amiga para removê-la. Porque aqui nunca é feio, em perigo pela maldade nunca em duração. E nós nascemos. E eu posso dizer a todas e a todos que me considero um cidadão vencedor. Vencedor por quê? Por ter a alegria e a felicidade de estar aqui na casa de Deus. Diante de tantas mães e tantos pais e tantos jovens. Para juntos elevarmos a Deus, nosso Pai, os nossos agradecimentos. E eu tenho que agradecer ainda mais, além da vitória de sete anúncios. Pelo aniversário de minha companheira, de mais de quatro décadas. Pela família que Deus me concedeu. Pela esposa, pelos filhos, pela Nora, pelos netos. E por ter amigos tão fantásticos como vocês. Resta-me apenas o seguinte. Pedir a Deus que continue nos abençoando a todos. Nos iluminando. Nos possibilitando o desejo e a continuação do nosso sonho. Quero fazer de mais ser dano e nossa cidade próspera para um povo feliz. O meu abraço, o meu agradecimento e um beijo no coração de cada um. Graças a Deus. O meu abraço, o meu abraço, o meu abraço. Até porque a gente é vizinho aqui. E temos uma amizade. O senhor novo já me passou a conhecer, o senhor novo. E eu também, desde que cheguei aqui, já me acompanhado. E é um dos motivos que a gente veio a declarar um apoio ao senhor novo. Pela sinceridade. Eu, aproveitando o momento, eu ouvi tantas palavras. E eu vou expressar agora, não é um desabafo, mas eu acredito que é um momento. Tantas conversas de alguém, sei lá, nós ganhassem a fechar a igreja. É, senhor, tudo isso eu ouvi, entendeu? É fechar as igrejas da evangélica. Isso se espalhou em todo o município de Marcelândia. Eu me deu, sinceramente, no momento, eu tenho vontade de subir no palco do senhor novo e falar alguma coisa. Eu falei, Deus, não vou dando porque segura, senhor. Entendeu? Eu retiro bastante. Eu sei que o senhor novo era essas coisas. Entendeu? Então, meus irmãos, hoje esse culto está sendo oferecido a Deus e o senhor novo não vai aqui, não é só essa vez, não. Não é só essa vez, esse culto. Eu vou cobrar de público. O senhor novo sempre vai estar conosco aqui no mundo. Mesmo na Batista, na Presbiteriana, tá? Nós vamos pedir, vamos fazer um texto de público, assim como ele disse. Vai estar na igreja católica também, né? Mas aqui ele vai estar sempre marcando a sua presença nas igrejas evangélicas também. Porta não vai fechar. Porta da igreja não foi homem que abriu. Porta da igreja foi Deus que abriu. E ele é um companheiro, é um amigo. E pela mesma forma, os vereadores também, vai marcar sempre presença também nos cultos. Quando nós enviar aquele pedidinho, ou melhor, aquele convite, tá? Eles vão marcar a presença também. Às vezes nós temos feito festas que, às vezes, não tem comparecido os vereadores, não tem comparecido o prefeito. Mas a igreja vai cantar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória e todo mundo preparando a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus.